Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre elevação artificial e o projeto que eu trouxe hoje para vocês é uma unidade de bombeio modelo Mach 2 mas antes de qualquer coisa vem aqui na parte de baixo e curta o vídeo que é importante para o nosso trabalho aqui está o nosso modelo de Mach 2 e você vê que pelo cenário ele é um sistema que está sendo trabalhado com um motor elétrico porque você está vendo aqui a parte da afiação, aqui os cabos da afiação no meu poste aqui você vê o meu transformador na parte de baixo aqui a caixa de ligar e desligar a minha Mach 3 e também a parada de emergência você encontra aqui nessa caixa do lado dela, do outro lado então vamos aqui para a região da Mach 2 então você vê que todo aquele sistema de energia, sistema elétrico alimenta o motor que está aqui deixa eu tirar aqui o peso, eu vou ligar aqui a minha Mach 2, liguei é aqui ó, aquele sistema elétrico é para alimentar esse motor elétrico aqui ó, que através do sistema de rotação leva a rotação para essa polia aqui ó, que está na caixa redutora através do sistema de rotação aqui você vê, então tem um sistema de engrenagens aqui dentro dessa caixa redutora que leva esse sistema de rotação dessa polia aqui, passa pelo sistema de engrenagem e vem para esse eixo aqui ó que move aqui os braços, que são as alavancas aqui e também transmite essa rotação para a nossa biela que é esse sistema aqui aqui você vê a nossa Mach 2 trabalhando e você pode perguntar Alisson, por que eu não tenho aqui uma unidade de bombeio convencional que pelo projeto eu tenho mais? e coloquei esse, porque simplesmente você vê aqui ó, no projeto que normalmente nas unidades de bombeio convencionais você vê o eixo aqui ó, para fazer o movimento nessa parte aqui do meio, do balancinho, tá bom? Da nossa viga e aqui eu trouxe o eixo para fazer o movimento para a parte de trás e isso eu tenho mais ganho aqui de range para fazer a movimentação para baixo e para cima e com isso eu ganho mais produção então você vê que é um sistema que eu posso colocar em poços que produzem mais então eu ganho mais produção através desse sistema aqui mecânico, desse projeto mecânico dessa unidade de bombeio Mach 2 aqui você vê a nossa cabeça de produção, na parte de baixo não é o assunto mas só para mostrar para vocês aqui ó, você vê o nosso cabresto, aqui a nossa haste polida e aqui a nossa cabeça de cavalo então aqui eu vou finalizar esse vídeo, você vê que é um vídeo curto mas antes de qualquer coisa, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo coloca também nos comentários alguma informação para adicionar mais informações aqui a esse vídeo não esquece de curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo